Música Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai em vez de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Este humor é coisa de uma paz Sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai, não Ele não é de nada Glória Essa cara magra É só um jeito de viver Não é o pior Ele não é de nada Glória Essa cara magra É só um jeito de viver Nesse mundo Nesse mundo De nada Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal E quer entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor Obrigada Bom dia Obrigada